E aí, jovens? Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Sagi Online. Hoje eu estou aqui com o Sr. Gustavo Ada para me acompanhar. E aí, galera? Hoje vamos jogar com um deck que... no papel ele não faz muito sentido, não. E aí, na prática, a gente vai ver se ele faz algum sentido. Que é o deck de Catterdale. Eu não gravei ainda esse deck Dias de Gato. E aqui fizeram, tiveram uma ideia lá, galera, das Europas de fazer um deck de Zapdos. E depois finalizar a partida batendo com o Esper. Que é que basicamente esse deck tem atacantes como o Meowchic. O grande rolê do Dias de Gato é que o Pärsha tem uma habilidade que chama Reunião de Gatos. E você não precisa pagar os custos de energia dos Pokémons com esse ataque Dias de Gato. E aí, por mais que você não use o ataque Dias de Gato, você usa o outro ataque do Pokémon e ele vai conseguir causar o dano sem energia. A graça do deck é ficar usando ataque sem energia. Por que que faz sentido? Porque num formato onde está cheio de Tag Teams, vamos dizer assim... Calma, calma, calma. Clica de novo no Esper, rapidão. É em um bicho. É em um. Mas você mata ele, entendeu? E aí, se você matar o Tag Team, a questão é que ele... Não, ele dá três prêmios, entendeu? O rolê é que você vai tentar matar aquele bicho e vai dar três prêmios. Guto, você tem que ter paciência, mano. Calma, eu tô explicando o deck ainda. Relaxa. Não, é que eu fiquei espantado porque eu achei que era todos os bichos que ele triplicava o dano. Não, que isso, ele não é o Exódia. Ele é o órgão que emite seu intenso poder psíquico e é abrigado por suas orelhas para impedir que esse poder vaze. Calma, é um gatinho, nada mais do que isso. Temos o Giraxi aí pra sair buscando recursos e basicamente no início da partida a gente vai jogar de Zapdos. Eu vou dar um exemplo. Se a gente der 80 de dano, que é o básico dos Zapdos, em um Picarom, em um Pikachu Zecron, ele vai tomar ali 80 e depois a gente, no próximo turno, se ele tivesse, se a gente conseguir mandar o Pikachu Zecron pro banco, porque o Esper só bate no banco, a gente vai conseguir dar dois pontos de dano no Pikachu Zecron pra cada marcador de dano nele. Então, se ele tem 80, a gente bate mais 160 nele, que fecha os 240 e aí a gente compra três prêmios. Se for contra rexard, que é um pouquinho mais complicado, a gente tem que pôr 10 de dano a mais, ou com o Santuário da Punição, ou usando um Eletropoder. E aí, usando o Eletropoder, é certeza que você vai dar o dano dos Zapdos, 110 e você vai nocautear qualquer coisa. É mais ou menos isso. Ao invés de bater mais de uma vez com os Zapdos, você literalmente finaliza com o Esper, mas enquanto estiver tudo bem, você joga com os Zapdos. É só isso, Deck. Não tem muito mais o que explicar. Não é incrível? Incrível. Se falar que não é incrível, mentiu. A gente tem aqui skate de fuga, substituição, corda de fuga, guzma, um monte de coisa pra gente tentar fazer esse Secu e dos Zapdos funcionar. A gente pega toda aquela salada dos Zapdos bicho, que foi um bom deck, né, dentro desse formato aí, enquanto valia também as 10 só e luas. Agora a gente vai tentar fazer literalmente isso, somente isso que eu falei. Bater com os Zapdos e, se precisar, finalizar com o Esper. Se não precisar, continuar batendo com os Zapdos e comprar os 6 prêmios, assinar o Filipeto, conquistar os 3 pontos e agradecer o treinamento do professor. Eu demorei pra gravar o Carly, né, esse Dia de Gato. E aí, como você já tem algumas versões de Dia de Gato aí pela internet, inclusive em português, eu preferi gravar uma versão um pouquinho diferente. Mas temos o Litten. Tem vários pokémons, na verdade, com esse ataque Dia de Gato que saiu agora, né, na sua Ilua 10. É um rolê meio que recente. Então você pode, né, tipo, tentar também essas outras versões. Mas são atacantes que vão... O Litten, por exemplo, se não me engano, põe 60 de dano. Entre 60 de dano e bater com os 80 Zapdos, só porque ele vai precisar de uma energia, é meio que essa linha de raciocínio aí que um jovem teve. Olha que mão incrível, Guto. Nossa, eu lembrei o que tá faltando nesse deck. O que está faltando nesse deck? Marché do Tapu Koko. Por que falta Marché do? Olha aí, é um Executor. Além de chorar, o que a gente faz com essa mão? A gente torce pelo melhor. Hope for the best. Por exemplo, a faixa de escolha é inútil. A gente viu que é uma Lola Executa. A gente já descarta ela na outra bola. E é isso. Pega o Giraxi e torce pelo melhor aí, ó. Deu dois Mulligans, olha aí, ó. Melhor mão. Já estamos matando o Execute sem recuar os hábitos. Olha o quanto esse deck é versátil. Fica incrível. Versatilidade. Não, se falar que não é, olha aí, ó. Pensa, no top deck a gente ia pegar o eletropoder. No próximo top deck a gente ia pegar outro eletropoder. Agora a gente tá voando. Jesus, pra que você ganha tanto eletropoder? Pra matar esses bichos pequenos aqui sem recuar os hábitos. Porque apesar de ter 11 recuos de hábitos, a gente não pegou nenhum. Bom. Acontece. Tem algum outro... Como que é o nome do ataque, hein? O dia de gato lá. Os miau. É a evolução do Esper e o Litten. Pelo que eu saiba que usa no competitivo é isso. Tem o Noturno lá também, mas... O que que faz a evolução do Esper? Eu acho que dá 70 de dano. Só isso? Só isso. Eu acho, não tenho certeza. E o Litten é um atacante fogo, né? Tipo, dá 60 de dano e é fogo. Ele faz uma salada de tipos, né? O rolê é batendo a fraqueza. Mas aí precisa bater na fraqueza? Eu acho que a linha do cara que pensou nesse deck é isso, entendeu? Tipo, o dano dos hábitos parece ser suficiente. Inclusive, a gente tá matando o X-Aquilt aí, ó. Pra quem não viu ainda, a Ultra Bola tá tendo. Nossa Senhora. Bem, a Ultra Bola é na Choice, com certeza. E em uma Ultra Bola. A gente não vai usar tanto Ultra Bola assim. Não, é. Mas eu acho que a gente tem que dar duas Ultra Bolas, Turma. Eu acho. Não sei. Vai dar uma limpada, não? Não, baixa essa giragem. Não tem nem o que descartar. É? Então vamos lá, né? Dois Eletro Poder e é isso. Infelizmente. E o Miauzinho? Miauzinho seria um top. O que a gente vai fazer com o... Eu sempre esqueço o nome do bichinho lá. O Esper nessa partida? Bom, tem que bater duas vezes de Zapdos. De toda forma. Pode ser. Ficar jogando só de Zapdos eternamente. O Persian tem Cat Day? Não tem. Só o Miau. Que faz nada. O ataque do Miau é bem ruim. Eu acho que a gente vai morrer. Não, vamos não. Porque a gente tá vivão. Aqui, ó. Temos Girash. Subiu. Você acha que o Girash vai custar 150 conto, deixando a gente perder o jogo? Sim. Não, a gente tem outra bola. A gente tem tudo lá, ó. Tá 150 conto o Girash? O mais barato, né? Eu acho que esses dias tava 200, parece. Só tem um. Tinha um à venda no Brasil. Um à venda em todas as lojas do universo intergaláctico. Eita. Quem tem, tem. Quem não tem, amém. Esse trem tem que sair promo, velho. Não bastou sair promo de pré-release, não. Nem o da coleção, não. Pô, promo de pré-release é praticamente não sair promo, né? Pois é. Esse trem vai ter que sair de alguma forma aí. Ah, não vai nada. Então é isso aí. Vai ficar caro pra caramba. Porque vai precisar disso aqui. Pós-rotação, isso aqui vai precisar. Pensando em um exemplo aqui de Pokémon não GX que ficou muito caro e não teve promo. Ah, o Shymin, né? Na verdade. É, o Shymin. O Shymin não teve promo. O Shymin ficou aí o tempo todo prometendo que ia ter promo e não teve promo. Ele não vai matar a gente, não. Você tá vendo isso, né? Lógico que sobrou. Não, sobrou 10. Foi agora. No finalzinho com esse bicho aqui que ele matou a gente. Não tava matando, não. Olha aí. O deck é uma máquina. Já dá pra pegar o Giraxi. Descarta o Pérsia. Pérsia. Tá. É isso, né? Ah, é bom você rezar bastante, hein, Chilson. Esse deck é incrível. Calma, Guto. Você não tá tendo paz no coração. Tenha paz no coração. Olha lá. Olha como vem. Voando. Você achou que não ia ter supporter? Nos três primeiros turnos? Não, eu tenho supporter. Tranquilo. Olha aí. Compramos recuo? Não compramos recuo. Baixa uma Giraxi. Mas precisa mesmo do recuo? Talvez não precisa. Ó, o ataque dia de gato você compra duas cartas. Se fizer isso ele dorme. Tá vendo? O problema tá sendo perder o draw power do início do jogo. Jesus Cristo. Tô brincando. Abaixa tudo, né? Abaixa tudo. Só use e abuse. É, agora a gente fica triste porque a gente já usou dois eletro... É porque a gente pegou um deck de um prêmio, Guto. Um deck de um prêmio não era o nosso forte aqui nesse momento. Olha, depois dessa partida a gente vai pôr um marchado. Será que precisa? Mas vamos pôr. Com certeza. Então vamos pôr, não tem problema não. Você tá muito ansioso. Você não viu... Você precisa... Tem que ter paciência nos testes. Você testa desse jeito quando você vai fazer seus treinos? Sim, eu termino a partida no meio, falando... Esse aqui tá muito ruim. Recolho. Nossa. Entendi. É que online não te permite fazer isso com tanta facilidade. Sente a primeira, né? Às vezes eu nem recolho. Eu falo assim, ó, isso aqui é tal carta, hein? Sente a primeira, né? Sente a primeira, né? A gente não tem esse problema aí. Ah, mas ele não sabe disso. A gente não matou o macaco também. Mas ele não sabe disso. Tá, o macaco talvez ele saiba. Ele subiu o poderoso Chaco. Que boa. Quer subir o giracha ou já sobe os ápidos? Compre o crime. Economizar esse switch por enquanto. Olha o pior, ele tá muito travado. Mas a gente não tem absolutamente nada. Pra matar esse Executor. Mas a gente tem tudo que o deck tem. É porque o Executor é um Pokémon ruim mesmo. Não tem o que fazer contra esse bicho. O deck tá aí. Mas o Executor é ruim. Não. Não é? Não, é um bom deck. A galera postou bem aí. No Regional de São Paulo, veio a galera voando aí nesse turnê aí. E com isso aqui, a galera tentou firme. Postou firme. Ó, o cara tá baixando um monte de Pokémon que não seria... Ó, o interessante é... Não tem nada de interessante não. Ele vai matar todos os nossos bichos. Tá muito triste. Ele vai matar um por turnê. Isso é famosa morte lenta. Tipo, jogos mortais. Entendi. E aí? Tá, dá... Girashi. Pega o Escape Hope. Dá o Escape Hope. Porque ele vai subir o Fumante. É o Mad Game. Ele vai subir o Fumante. O outro Executor. É, eu subiria o outro Executor. Tá, mas ele vai subir o Fumante. Por que, go? Tô lá. É o Rayna. O Wayland. Ele tá treinando pro Mundial com as cartas que não pode usar no Mundial. Pronto. Acho que a gente se ferrou de verde e amarela. É, essa aqui foi triste, mas calma. É porque... Não, eu tô tranquilo. É o Pokémon... Ó, não pegar energia, fiquei triste agora. Até eu tô querendo ir embora. Opa! O deck é uma máquina. Voando. O deck é uma máquina, senhoras e senhores. Rapaz... Eu só tenho duas coisas pra te falar. Parabéns. Se você tomar dois Escape Hope seguido, você sobe o mesmo Pokémon que tava no início? Você? Eu? Depende. Geralmente... Ah, nesse caso, provavelmente sim. Dependendo do que tivesse na mão, você viria até o Oranguru, que eu sei que você não mata mesmo. Se matar, perdeu todos os Electropower. Não, e a gente não mata. É muito cruel essa partida, cara. Tipo, sabe? Tem que usar o quê? Três Electropower pra matar esse bicho? Um? Impossível, sabe? Só se você tivesse Electrocarregador. O que é uma carta... Agora que eu vi aqui, seria... Nessa partida, brilharia um pouquinho. Mas não faz sentido usar mesmo, não. Olha, eu tinha um deck legal aqui. Eu vou te falar... Eu vou te falar... Olha... Era de Itapu Coco com... Com Oranguru e tal. Você dá Electropoder. Tem três Electrocarregador. Só coisa boa. Então... A gente já descartou quatro Zapdos. Não, ele comprou quatro prêmios, ó. E foi em cima de quatro Zapdos. É isso? Acontece? Não, tá tranquilo. Olha lá como vem. Como a gente brilha. Nossa Senhora. Não, esse turno aqui a gente tá tranquilo. Porque ele tá batendo quanto? Você lembra que ele tá batendo 120, né? Pera, para, 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 para. Não dá isso. Mata o fumante. O fumante? Os vão matar o bicho que dá o dano. Ele tá batendo 120 todo turno. Tá batendo 140. Ah, é? É. E por que você quer matar o fumante? Ah, porque... Porque o fumo mata, né? Entendi. Provando que o cigarro não faz bem. Ah, eu tô muito triste. O deck funcionou direitinho. Só faltou o cara ter um Pokémon grande. A gente jogou só de zap dos... Mas é isso. Olha ali, o Esper tá pronto pra bater. A gente acha o Persham. Se esse bicho desse 3 prêmios, Guto, a gente tinha ganhado. A gente acabou de pegar, por exemplo... Vamos supor que isso aqui era um Heshizard. A gente pegava o estádio ali no Girashi. Colocava o estádio agora. Ele teria tomado 10. Se o cara quebra o estádio, não interessa. No próximo turno, a gente só tem que fazer um Persham, batir e ganhar o jogo. A ideia é essa. Porque o Heshactor foi a badmatch total, entendeu? Ah, eu tô tranquilo. Aceitemos a badmatch e... Maturidade, paciência. Então, você quer me dizer que... É uma badmatch. E a gente tem que aceitar que a derrota seria fácil. Se não fosse a badmatch, estaria voando. Voando baixo. Voando, baixíssimo. Rebaixada. A polícia ia parar. Tipo o Subarão de Terra. Tipo o Drift de Monza. Ó aqui, ó. Se tivesse o Marchedo. Agora ia ter 6 touros. Essa aqui, vamos dar o GG pro nosso amigo, né? Agora ele deu 3 executor. Você quer pôr o Marchedo? A gente até põe. Mas calma. Será que... O deck... O deck... Incrível. Incrível. Ah, você quer atirar o que pra pôr o Marchedo? Uma ali. Uma... E só. Agora é outro deck. Agora tamo voando. Outro deck. Nossa, eu quero só pegar um deck com o GX, pra você ficar assim, caramba. Eu queria pegar seu picarão, Guto. Só pra você ficar de boa. Meu picarão não perde isso aí, meu Deus. Rapaz, o Esper chegando assim, ó. Vrau! No picarão. O picarão ficando triste. Mas ficando triste. Chorando. Chorando. Se eu visse esse o Esper, eu jogaria só de Zapdos. Nossa, mas ia ficar triste. Nossa. E os Zapdos? Eu mascaria o Pérsia. Tudo bem. Mas aí, nesse tipo de partida, a gente faz dois Pérsia. E se matou o Pérsia, ele não matou o Zapdos. É, ué. E aí você continua batendo o Zapdos. Você também joga o Zapdos. Por quê? Você fala que essa moeda do online sempre dá coroa. Ó, mas agora a gente tá de Lílian no T1, rapaz. É outro nível isso aqui. Pelo menos é bom ver o gol. Pois é, é outro nível. Qual que é o tipo do deck do frente? Eu não... Vamos ver. É, era Fada, Psico, Incolor e Água. Eu não sei o que é o Água, não. Isso. O que é isso? Tomara que seja Guard Silvian. Ganhamos já. Pronto, já tá 1x1 na gameplay. De boa. É, 1x1 no torneio. Você tá tranquilo, já. Perdeu no torneio. Você perde a primeira. Segundo o cara dropou. Aí, ó. É uma realidade. É fácil de entender isso. É uma realidade. Pior que eu já fiz isso, mano. Eu acho que eu já fiz isso. Você perdeu a primeira do torneio e dropou? Não. O contrário. Você perdeu a primeira e ganhou a segunda de WO. Ou foi a... Eu ganhei logo a primeira de WO. Eu não lembro. Ah, teve o Internacional, que eu ganhei a primeira de WO. Eu ganhei a primeira partida no Regional de São Paulo? De juiz? Vamos lá. Vamos fazer umas contas. Se no Pokémon TCG a gente tem que considerar, por exemplo, vamos supor que deu um Double Knockout. Os dois compraram o último prêmio. Pra continuar nas regras do jogo, a gente tem que saber se alguém pode subir um Pokémon básico. Se a outra pessoa não pode subir um Pokémon básico, ela perdeu, por exemplo, de Prizing e perdeu por Benchout. Então, quem ganhou duas vezes contra uma, essa pessoa sai como vencedor da partida. Se tem ali três, pode dar três contra dois, entendeu? O cara não pode comprar a carta do topo do deck, entendeu? Ele também tomou um Decal. Então, a gente vai fazendo isso. Eu tava como juiz, eu não poderia jogar. O cara também não tava lá como jogador. Mas eu tava presente no evento e tava como juiz. Eu só não podia jogar. A vitória não é minha? Pelo menos na primeira rodada, moralmente. Já que eu tava lá presente no local. Lógico que não. É claro que é minha. Eu tava lá presente. Eu tava o tempo todo pensando, como que isso encaixa no que a gente tava conversando. Nós dois perdemos a partida. Eu e o cara perdemos a partida. Não, com certeza. Só que eu tava lá, então, moralmente, a vitória é minha. Girashão ou Ninho primeiro? Dá Ninho por outro Girashão. Nossa, eu acho que a gente ia ganhar de um stall. Caramba, a gente vai ganhar muito stall, porque o cara não sabe o que esse deck faz aqui. Ele não estudou o suficiente. Pode falar a verdade nem eu. Lily? Energia nos ápidos e Lily. Meu Deus, o deck é uma máquina. O cara vai dar GX na gente no turno 1? Óbvio, né? Não sei. Às vezes não tem energia. Tem pouca energia. E o Marshadow no T1? Liga o Skate na frente e... E passa. Dá o Marshadow no Z2. Pra ele gastar o Steven. Sim. Você tá ficando até chateado já, né? Ele não vai... Ele tem que baixar um Pokémon no banco, viu? Senão não dá certo. Tô felizão. Olha o Marshadow indo embora. Não, ele mandou o Meow. Meowzinho. É randômico, né? A tiazinha. Nossa. No, ele deu GX. Ele tem que pôr um Pokémon no banco. Tá, vamo lá. Faz o Pérsia. Dá a Giraxi. Ah, busca o outro Skate. Liga o Skate no outro Giraxi. Ou nos Apos. Não, não uso Giraxi. Não uso Giraxi. Ok. Dá o... Electro Power. E dá o Marshadow. A gente vai tentar ganhar no... Tipo, no próximo turno. O mais tardar. Porque... Fora isso, eu não vejo... Possibilidade de vitória. Nossa, ele toma ao menos 80 do... Whisper. Tá, dá o... Pera, pera. Dá o Switch com o outro Giraxi. A gente tem que dar o máximo de aumentadores possível esse turno. Dá... Cintia. 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 Tô calmo. Ó. Ó, tô... Nossa, tá calmo aqui. Não, joga... Joga todos, todos, todos. Dá todos. Então, tô dando todos. Ah, só confirmando. Ah, pega... Pega a Thunder, né? Pega aqui. Peguei aí. Eu só quero saber se ele vai baixar um Pokémon no banco no próximo turno, Guto. Ah, tomara que não, hein? Porque eu acho que a nossa única chance de vencer é essa. E que ele não dê Max Potions, senão a gente perdeu luz e Electro Power. A gente deu dano a mais, será? Eu não sei. A gente deu o quê? Peraí, a gente deu pouco dano, não. Ah, ele não deu o GX. Ele não deu o GX. Eu achei que ele tinha dado o GX. Por isso que eu falei pra usar tudo. Ele não deu o GX. Não sabia. Tinha certeza que a gente tinha dado o GX. Ah, ele baixou um Pokémon no banco. Glória a Deus. Isso é bom demais. Glória a Deus. Só bate no banco. A gente vai ficar repetindo? Aí, aqui a play é só da Gusma, sobe o Giraxi, recua, Esper matou. Tá brincando, né? É, só bate no banco, gatinho. Quero pegar o quê? 20. Ó, o eletropoder não é interessante pra matar esse bicho, não? Quando precisar? É, né, mas... Tá batendo menos 30 já. Ah, é verdade. Não tem como matar isso, não. Olha esse momento, hein, gente. É um momento histórico, clássico, cinese. Nossa, morreu. O Imorrível morreu. Olha lá, que bonito, cara. É incrível. Olha lá, três prêmios já, fácil. Tranquilo, de boa. É porque, assim, igual o Chess, o famoso joguinho de xadrez lá dos europeus lá deles, de Zoro Chess. É simples essa ideia, é isso. Bateu de Zapdos, esse é o roteiro. Faz o Esper, ó lá, ele fazendo de novo o bicho. Ó como ele não aprende. E esse aí, como que a gente mata? Esse aqui? Não, o outro. Não, o outro. A gente vai pôr um dano nele. Ah, ele conseguiu dar Steven. Ah, ele ia conseguir dar Steven, não ia não? Ah, é por isso que isso tinha quatro skip-off. Porque só bate no banco o Esper. Ah, é. Pior do que eu pensei. Não, o deck é top. É, beleza. Então a gente dá escape e rope. Ah, e é por isso que não tem choice. Porque não funciona, não é? Mas funciona no Zapdos, tá ajudando a gente nesse momento. Como é que foi? Só que ele pegou Max Polcher, você sabe, né? Com certeza, ele pegou. Então a gente tem que jogar o Milde aqui. Ah, bate de Zapdos. Fazer o quê? Com montanha ou sem montanha? Sem montanha. Com o ataque da Morão. Porque ele pode ter... Ele bateu um quanto, hein? Ah, esse não tem, né? Vai bater, sei lá. 80. É, tá bom já. Quase que mata. Se achar o estádio, faz aquele combo que eu te falei lá. Mas vai só um turno também. Não, é. Mas algum turno ele vai ter que falhar esse aí, Guto. A play é só essa. Olha. Ó, o Existiven pode ser que não acabe. Por causa da Luz Amine. Mas a Max Polcher acaba, certo? Ele faz loop de acerola com Luz Amine. Entendi. Tá muito... Ruim. Muito pós-rotação esse deck aqui, ó. Muito forte pra cima da nossa estratégia humilde. O triste é que não estamos pegando Rixizard, entendeu? O bom era pegar Rixizard, Picaron, Guard Silvio. Essas coisas aí é alegria, entendeu? Ousadia é alegria. Zoroark. Aí é... Ousadia é alegria. Aí fica pegando controle. A Lola Execta. É uma selva online mesmo, viu? Hoje em dia. Acho que eu nunca tinha enfrentado um controle no online. Tem. E aí? Ah, vamos tentar atacar de novo, né? Switch e tal. Tem que bater no Lucario. E rezar pra ele, sei lá, pra rezar todas as Asterolas. Tá. Mas você quer bater no Lucario? Switch, Jirashi e habilidade. Tenta pegar um estágio. É, fica com o Power. É porque ele ainda tem Max Potion, né? É, mas eu não acho que vale a pena usar o Power. Só bater 50. A gente vai ter que bater duas vezes rápido. A gente pode bater até de 10 em 10. Olha, é quase isso que a gente tá fazendo. Tem que ter paciência só. Vai dar boa. Ó, gastou uma Expulsion precocemente. Gostei. Corou 50 de dano. Gostei. Talvez a gente tenha gastado o Marcello precocemente também. Ah, ele tinha muita carta. Ele com certeza... É que a minha ideia era ele não tirar básico e a gente ganha no Westbrook. Só que eu não sabia que ele só funciona no banco. Sim, é, tinha que baixar ali. Esse bicho, ele recua? Não recua, né? Se a gente chamar esse bicho, a gente compra um prêmio, né? Mas qual que é a nossa vantagem em comprar um prêmio? Uai. Aqui, por exemplo, a gente vai ter que dar Gusma, né? Essa aqui é da Cintia? Ah, a gente tem que dar Gusma. Infelizmente. Então tem que dar dano nesse bicho aí, é isso. Pego aqui. Ó, chama o estágio, show de bola. Mas usa agora ou guarda pra na hora do nocaute feroz? Não, pode baixar. Vai que ele não tem estágio no deck. É uma opção também, né? Olha, a gente tem que jogar com todas as probabilidades absurdas. Vai que ele não tem, tipo, um Faba, né? É. Um Fábio. Vai que, sei lá, ele prezou tudo isso. E o Gladio. O Gladio ele já usou um. Não, não usou não. Usou, ele não tá... É, ele usou. Olha, quebrou aí a nossa usina. Fez uma usina triste. Aí. Ih, a gente ativou o surge dele ainda. Tomamos o Fábio. Ih, vai virar passeio. Não tá ruim, ruim. Tá só ruim, não. Quantos recursos a gente já gastou de recuo? Vários, hein? Eu acho que quase todos. Mais da metade. Já gastamos metade. Um, dois, três. Sobrou duas roupas e o dois... Tem mais dois, duas e duas cordas. Tô falando nela. Olha aí. Máquina demais esse deck. Ah, dá corda. Dá corda e torce pra ele não ter nada, né? E a gente ganha no próximo turno. Isso. Corda, já usa tudo. Só me agir. Acho que liga a Joyce. Nervoso. Você sabe que se ele não tiver nada, a gente ganhou, né? Olha, eu achei impossível ele não ter nada. Mas, como é a única chance, vamos. Nervoso. Dá, dá essa... Pera, pera, pera. Dá essa Cíntia pra... Você não quer ficar com o Guzman na mão? Ah, eu queria ficar com ele... Eu queria dar mais eletropower. Mas já tá matando. Tá não, pô. Oxe. Oxe o quê? A gente tá batendo... 140. Então, é suficiente, Ray. Ele reduz 60 do ataque do Spur. Tá. A gente precisa de um pouco mais de dano. Não calculei exatamente quanto, mas com certeza eu não fecho isso. Vai. Vai continuar sem fechar e sem Guzman. Bem, legal ter energia dos apps pra tentar recuar depois. Aí, era suficiente, Guto. Não, pô. Ele reduz 60 do que a gente bate. Quando põe marcador? Não, dá dano. Olha, eu gostei disso aí, hein. Gostou do quê? Olha lá. Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele curou. Ixi. Olha, não sei se você tinha percebido, mas o pior bicho pra sair da frente era o próprio Zap. E aí, energia do Marshadow. Ih, Lily. Ah. Essas Max Potion não acabam não, velho? Ele deu a Cerola agora. Mas vai acabar as Max Potion, né? As Max Potion, eu acho que se pá já acabaram. Não sei se ele usa 4. Então, vamos bater. Dei. 30? 50. 50 é bom também. Vamos lá, 50. Ah! Eu quero ir embora. Vamos embora? Eu tô pensando em que universo paralelo dos Simpsons a gente vai matar esse bicho. Cara, a gente teve duas oportunidades de ganhar o jogo. Não aconteceu. Acontece. É simples assim. Qual a oportunidade? Uai. Aquelas duas que se ele não tivesse curado, não tivesse feito esse negócio, a gente tinha os recursos na mão pra finalizar. Ah, tenta... Tenta mandar... Dar o Skip Hope. Recua da Giraxe, sei lá. Bate esse burro. Eu tenho. Sério? Ah. Você vê alguma coisa melhor pra fazer? Não, você pode recuar e já bater o Jasper. Matar o bichinho aqui, ó. Se a gente matar aquilo, a gente nem consegue tirar da frente o Lucario. Você acha que ele vai baixar outro? Não. Aí a gente assina o GG. A gente fez o que podia, né? O que tava em campo, a gente matou. O Spur vai matar pelo menos? Mata. Mata, mata. Mata. Dá 100, vai dar 80. Ah. Você quer subir o Giraxe, é isso? Eu vou subir o Giraxe. De onde você tirou 80? Uai, ele tem 50, né? Vai bater 100. Sim. Olha o estádio aí, ó. Máquina. Ah, pega a Cintia. Vamos tentar... Vamos tentar pelo menos atacar honrosamente de Spur. Calma, você quer pegar a Cintia pra... Pra... A gente dá a Cintia e tentar achar Escape Hope pra bater Spur. A gente tem Escape Hope, hein? Tem. Apesar de você ter tirado quase todas essas Escape Hope do deck. Eu tirei um Escape Hope. Quase todas as Escape Hope do deck. Você dá os... Dá essa outra bola aí, no Zap, na Neste, em tudo. Que não é assim. Aí ele tira as energias do Bulls e começa a matar todos os Aptos. Vai que, né? Esses Aptos é perigoso, que ele não resiste a metálico aí, igual os bons Pokémons elétricos. Ai, meu Deus. Não veio. É, nem bater honrosamente. A gente vai conseguir. Mas foi arriscada essa play aí, ó. Só tem mais uma Escape. Mas a gente não tinha nada a perder. Ah. Ai. Nossa, deu um puta puxão. Fone. Ai. Ó, o cara passou já. Já tá sem ter o que fazer na vida. Tá perdido. Ah. Ele tá perdido. Ele tá totalmente perdido. Ele não sabe mais o que fazer. Hum. Você tem duas opções agora. Não, eu vou bater. Se ele errar, se ele errar a play dele, a gente ganhou. Eu acho que a gente não ganha ainda. Ganha. A gente bate 200 menos 60. Se ele for arrogante... A gente não ganha. Ele vai dar acerola. Ele vai dar acerola. Mano, ele tinha 100 danos. A gente não ia matar. Que absurdo. O Guto mata demais. Mata mais que acidente mota. Que o gatinho é mau. Sim. Sim, a gente já batia 200 menos 60. Não mata. Ele deu acerola em todo caso. Eu tô muito triste. Parabéns pra ele que... A gente vai ficar aqui sendo controlado por meia hora. Ô, galera. Eu peço desculpa aí pra comunidade brasileira. Muito triste. Coloca... Vê a corda de fuga. Você não queria a corda de fuga? Coloca o vídeo naquelas velocidades super rápidas pra... Parecer que não foi tanto sofrimento. Não foi sofrimento não, ó lá. Bela jogada. Sorrisinho. Seu baralho é bom. Tenho certeza que a galera a esse ponto já pulou essa parte do vídeo. Que a gente tá só sendo humilhado. A pré-venda pra mais nova coleção de Pokémon TCG já está aberta lá no site da Playground. E como sempre, a melhor pré-venda do Brasil. Se você colocar o cupom de desconto SM11, você vai ganhar 10% de desconto em todas as suas compras durante a pré-venda que vai até o dia 31 dos produtos de Soilua11. E ainda vai ter um sorteio, hein? Pra todo mundo que comprar acima de R$70, vai concorrer a uma Booster Box, dois Triple Packs e dois decks iniciais. Ou seja, o pacotão completo da coleção nova. Então, simplesmente já faça sua pré-venda agora. O link vai tá na descrição desse vídeo. Vem! Ai, meu Deus. O que que é isso? Jesus Cristo. Cara, é fada e noturno. Eu sempre acho uma combinação bizarra. Eu nunca entendo o que é fada e noturno. O que é fada e noturno? É tipo... Ah, é tipo uma balada, né? Não, pois é. Não faz sentido. Cara, olha essa mão, velho. A gente baixa tudo e consegue dar Marshadow no T1. Muito loucura, velho. Mas a gente não vai fazer isso, não. Tudo. É, velho. Tá incrível. A gente baixa um. Bicho, dois. Eu quero saber do que que ele tá jogando aí. Ele tá jogando de Gardevoir. Se for GX, amigo... Ó, morreu isso aí, né? Não sei se você tá sabendo aí, mas os rápidos... Já, deixa os rápidos armados. Fortemente armados. Baixa um Esper só pra ele ter um bloqueio mental e falar caramba. Ah, baixa e... Acho que não vale a pena gastar o Marshadow ainda. Não, não vale não. Você quer dar um Giraxi ou a Cintia? Cintia, Cintia, Cintia. Se achar um Meow aqui, a gente é Deus. Deus demais. Não, não vale a pena gastar mais. Nossa. Incrível. Se colocar quatro rodas, vira um automóvel. Não, máquina. E aí? Dá o desejo, gente. Gusminha, skate. Os caras gostam de puxar. Aproveitar, né, o Gusma também. Ele não tem nenhum do que que ele tá jogando, mas eu quero puxar. Então é isso. Não interessa o que ele baixar. A gente vai matar. Você tem essa noção, né? Claro. Olha, ele deu o desejo de estelar com sete cartas na mão, hein? Não sei o que isso significa, não. Mas normalmente não é bom, não. Olha, ele pegou um skate. Eu acho que ele vai dar a marchada. É. O nono sentido aqui nunca falha. Adianta. É, vai ser... Sabe o que vai ser? Um Scott. Ah... Ih, é Snubbull. Morreu esse Snubbull aí. Eu queria falar que era Grambull, mas eu fiquei com medo. Não, o problema é que eu queria falar aqui uma coisa, que o Grambull entra na mesma linha de problema que o Alola Zector. Não, dois eletroportes a gente mata, pelo menos. Olha... Mas é problemático tão quanto. O Spur não vai fazer mais nada. Vai demais. Vai morrer esse mil uma hora. Olha lá, morreu o Snubbull. Sabe que dia que vai ter Grambull nessa partida? Nunca? Olha, pera, 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 pera. Ele tem duas cartas na mão e não deu suporte. A gente pode matar o Girashi. Dá o Girashi primeiro. É. Fica com a Escape. É uma play, mas sei lá. Fica aí, por sua conta e risco. Ele tem esse estádio aqui, viu? Liga o skate, quebra o estádio, recua com os ápidos, baixa os ápidos, liga. Aqui no último caso você já tem um power. Bem, seguimos com um power. E agora é testar no sofé, né? Nossa, ele vai fazer um Grambull, vai matar meus ápidos. Eu vou ficar tristão, viu, Guto? Podia ter matado o cachorro. Que era certeza que não ia ter cachorro. Olha aí. Ele tinha duas cartas na mão. Nossa, velho. Aí não tinha o cachorro, sabe? Não ia ter cachorro. Nossa, ele fez um Grambull. Pera, 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 pera. O que ele está fazendo? Agora eu não entendi o que ele está fazendo. É muito bom. Confia no deck, né? O deck dele é consistente. Tem duas coisas para te falar. Aí, agora vai. Parabéns. Olha aí, vai ter cachorro demais, Guto. Ele não já fez suporte no último turno. Era muito possível ele não ter nada. Ah, mas se matasse o cachorro, era certeza que não tinha cachorro, hein, Guto? Tinha tudo na mão. Ah, eu não. É, o certo pelo duvido. Pera, 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 ele pode dar as duas coroas. Ah, pode. Opa. Ele foi embora. É, amigos, quer brincar o duvido antes? Não, já vamos para a última. Não sei se você está sabendo, porque é o seguinte, está 2x2, viu? Você está brincando que está 2x2? Tá, gente, ganhou duas. Ah! Vai, o cara foi embora na mesa, eu vou falar o quê? Não, essa aí eu não quero ganhar, não. Foi eu para jogar a outra rodada. É tipo o Repair, pô. Oi, você quer que eu vá lá e peça o Repair? Não, mas ali, ó, meu amigo ali, o Thiago está sem jogar. Não pode apoiar o Thiago para jogar ali, não, ó. Aí, quem ganhar, você joga aí. Não é assim que funciona. O cara deve ir online hoje, está absurdo. O que é isso? O que é isso? Tá top. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não sei bem que está bom, tem uma Nash. Tá top. Ah, não já vi essa Nash. A gente começa? Não, ele. Ah, é melhor ainda, que ele não vai saber nem o que ele. Mentira, ele não é melhor, não. Ih, ganhamos já. Que que é isso? Ah, não, ele está de Omastar. Não, deve ser Malamar só, eu acho. De Omastar. Você acha que o cara vai peitar o Enten Lock mesmo? Sim, de Omastar mesmo. É, luta, né? É verdade. Ah, se a gente não matar aquele fossa, a gente é muito inútil. Porra. Ih. Essa mão aqui é estouro, velho. É, viragem, né? Perdeu o hábito. Ultra Ball, não. Ultra Ball, e? Pera, 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 pera. Eu acho que é Ultra Ball ainda não. A gente liga a Choice, dá o Switch. E dá ali. Que essa Ultra Ball, se pá, vai virar Mar Shadow. Pra quebrar ele. Vai. Tá, estádio, energia, Ultra Ball na Ultra Ball e na Cintia. Pera aí, Gerash, 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 Gerash. Pode vir alguma coisa muito boa. Ou não. Electro Power, pode me dar o Electro Power. Tá, por que que você quer descartar a Cintia com essa mão? A gente nem tem Draw Power. Não, ah, descarta da... A gente vem da Marchado. Descarta a outra Ultra Ball e o... E uma energia. Pega o Marchado, dá a Switch, Electro Power, Marchado. E rezemos pelo melhor. Nossa, Guto, o deck é muito máquina. Como que você fala que esse deck é ruim? A gente tá jogando de Zap. Só tinha como perder pra um, né? Não, não baixa nada. Não baixa nada. Sério? Sim, porque se ele fizer o Master, pelo menos quando ele matar os Aptos, a gente tem item. Morreu já esse Gengar aí. Todo mundo sabe disso. Não vai precisar nem do Esper. Aí, ele achou outra Green. Você tá brincando comigo, né? Ele tem caixa de surpresa, cara. Sempre quis tomar uma carta dessa. Tá brincando. Ele vai dar caixa de surpresa? Cadê? Nooooh! E aí, o que ele vai botar? Voltou o eletropoder pra nossa mão. Ele deu o eletropoder pra gente. Você viu? Ele deu o eletropoder pra gente. Mano, esse amassar não faz nada. Tá fazendo aí, ó. Poltergeist. Matou. Nem deu o GX. Esse amassar tá fazendo absolutamente nada. Ah, só Bidirat. Vamos engolir esse Gengar de porrada. Dá a maca no Zap. Aí, a gente não pode usar mais item, é isso? Não, não. Mas só usa a maca. Não baixa ainda. Você não quer dar o eletropoder? Não, tanto faz. Tanto faz, né, a ordem. É. Dá... É, dá o eletropoder. Dá a girar a chance, porque pode vir uma outra bola e a gente comprar mais cartas. Opa! Opa, nada. Prevei muito. A gente precisa de um recuo imediato. Chama... A corda não é a... Quanto de vida tem o amassar? 140. Tô brincando. 130. Ah, não é igual. Tá... Busca... É... Busca a net e paga a net. A gente precisa comprar o máximo de cartas possível pra vir uma energia. E um recuo. Tem duas cartas. É. É um plano meio... Bizarro. Bem, Lily. Você não quer baixar os bichinhos mesmo, não? Você quer ficar arriscando? Não, a gente não pode ligar o item depois. Ó, veio o recuo. Foi muito perto. Bem, liga o recuo... Aí recuo com o Marshadow. E passa. Foi muito perto. Isso aí, Guto. Você leva a fé nisso daí, junto com aquele Beyin, aquele Pokémon que ninguém sabe nem que existe. Eu vi o Andrew Mahoney aí, testando isso aí pro Mundial. O que com o Beyin? É... Almas Tar, Beyin. Pera, 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 pera. Dá Escape Hope? Não pode dar nada, Guto. Ou não? A gente... Ele não tem medo. O apaixonado dá... Ele deu GX. Pode dar nada da Manu. Ah, tá, tá. É verdade. Tudo bem. Tava estranhando. Nenhuma carta tá brilhando. Ele não fez isso, não. Mano, essa é uma jogada muito... Uh... Ah, não. Deixa a queda. É uma jogada... Inteligente. Você acha mesmo que é uma jogada inteligente? Ah... Ah, até que foi. Não vou falar que foi... Maluquinho. Quantos a gente precisa pra matar esse Ganger? 90? 90. 90 não dando muito injusto. Bem, busca a Giraxi de volta dos mortos. Certo. Que é... Com a Giraxi na mesa. Nossa Senhora, é muito chato esse deck dele. Dá a Giraxi. Opa, o Gusmo. Pode ficar com o Gusmo, sem medo. Porque a gente vai bater 80 e depois vai bater 10. Porque ele não vai matar o Zapdos. Pode baixar o Zapdos. Não, baixa o Zapdos, baixa o Zapdos, baixa o Zapdos. Tô baixando. Tô baixando. Minha missinha, mas não baixa nada. Pra caso, sei lá, ele dá duas caixas, surpresa, a gente possa ir. A gente tem que achar o nosso estádio só da humildade, né? Porque se achar o estádio, a gente consegue matar... Não, consegue matar não. O ideal era matar na volta, mas não tem como matar ele na volta. E depois a gente achava os Eletropoder, matava o Amastar. Mas se ele tivesse só com o Amastar, é zoado. Agora já ficou bom baixar o estádio. Ele vai pegar a caixa de surpresa. Não, vai dar Koga. Koga é top. É, mas Koga é top, hein? Parece que ele tem muito Koga. Koga tá usando, né? É novidade aí. Ih, Moisés. Ai, meu Deus. E aí? Ah, só mata. Ficou triste, ó. Ficou tristão. Ele deu GG na gente. Olha. Eu tô curioso pra saber como ele vai dar esse GG. Ué, a gente não tá recuando aqui, né? O Giracho. Ah, a gente tá batendo 10, hein? Ele deu Koga na gente. A gente tá tomando 10 agora. Uma hora vem o Gusma. E aí? Baixa o Zap. Liga a energia e... E passa. É isso? A nossa play é uma hora vem o Gusma? É. Acredite no coração das cartas? Do voo do Yugi? Eu não tenho nenhum plano melhor. Entendi. Então é isso, né? É o ideal? Não é. A gente pode tentar ganhar de decalte também. Ixi. Olha, nem a energia tá ligando, então. Estamos bem tranquilos por enquanto. Você pode recuar. No braço. Só que aí... Pode ser capaz de surgir uma hora também. Ah, vamos esperar mais um turno pra tomar mais um daninho aí. Esses... Esses Zap. Caramba, ele tem várias versões de várias cartas, cara. O que que ele faz? Ele fica testando? Será? Tipo, ah, eu tô pensando em tirar o doce raro. Mas o doce raro que eu vou tirar é o doce raro da Foil. Porque, ó lá, sempre que ele vem ele me atrasa. Às vezes ele só tem essas versões mesmo. Ó o Gusma. Nossa. Nossa, dá muito o Gusma. Tá, mas pra Girax? Não, 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 não. Pros Zap. Pros Zap. Boom. 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 Você não quer fazer... Ô, você não quer começar a montar os bichos? Meow, Esper. Ah, não. Vai precisar, hein? Ah, por enquanto não. Vamos dar uma seguradinha, né? Bate sem energia, Guto. A gente ganha dos... Não, é... Tudo bem, mas é que o problema de montar eles agora... É que a gente lota o campo de bicho. E se a gente lotar o campo de bicho, a gente não ataca mais. Mas a gente... A gente não vai usar item mais mesmo. A gente só ganha no Gusma. Porque aqui, ó... A gente fez Meow e Esper. Se a gente topdeca... A gente surge dois topdex. Quando ele mata esses zaps, a gente recua o Marshaddle. Sobe outro zaps. Ele não tá matando os zaps, não. Não. Não, ele não vai matar, né? O Marshaddle entra. Ó, é só a gente acumular tudo na mão. Pode passar. A gente vai acumular tudo na mão e matar num hit. Aí depois a gente baixa tudo. Tá. Oh, confio. A gente tem bastante tempo, na verdade. Ele não tá nem ligando energia. Olha, ele vai tomar decalte, de verdade. Você avisa pro oponente, você fala... Amigo, você vai tomar decalte. Mas joga mais rápido, por favor. Ó, pegou mais coisa do deck. Olha. Ele vai pegar o One Master... Pra dar uma filtrada. Só que ele vai tomar decalte, bicho. Não vai, não. Quer dizer, pode tomar ainda. Põe o Teletra Power, por favor. O Teletra Power. Não. Olha, ele quer tomar o decalte. Mano, pra que que usamos uma Lily no deck? Passa, né? Pera, 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 pera. Você pode recuar e atacar. Ué, posso? É assim como eu podia no turno passado, Guto. Não, não. Mas agora você tem energia pra recuar de novo. Mar Shadow depois. Ah, eu acho que se for recuar e atacar é uma ideia legal. Tá, é isso. Ele deve ter mais Expulsion no deck, né? Em algum negócio. Sacerola? Não. Porque eu saiba que o deck não tem nenhuma cura. Ah, recuar e ataca. Será que ele tem outro Koga? Com certeza. Olha, três Koga. Koga tá usando, né? Dale. Falta só mais um ataque de zap. Yeeey. Ah. Tudo bem, agora... Ah, será que... Pode baixar o... O Spur e o... O Spur e o... Certo. E... Passa. A gente vai ganhar do deck out, se ele continuar nesse ritmo. Não, a gente vai ganhar de Esper. Já tô sentindo. Fácil. Agora, a gente só precisa comprar o Pérsia. Exatamente. Vai passando. Só o Pérsia. O Pérsia já era aí. Já manda pra nós de boa. Tranquilaço. Ele tá querendo demais tomar o deck out. Ele vai conseguir. Ele... Tá planejando isso aí. Ele vai conseguir. Será que ele tem outro Guzman pra tirar esse seu mastar agora? Ele tem o Guzman. Ele... Tem. Agora complicou. Sobe o... Sobe o Meow. Se a gente top ganhar o top deck ao Pérsia, a gente ganha do mesmo jeito. Sim. Se não, a gente baixa outro Meow. É, você vê que o Meow nem faz muita coisa mais. Nossa! Nossa, dá o Guzman. Não, mas calma. Olha, eu acho que ele não tem mais recuo. Quantos Guzman já foi dele? Três. Ah, ele não tem mais recuo, não. Você quer dar o Guzman mesmo? Pra não ganhar? Ó, você pode fazer o seguinte. Você pode baixar o Meow, ligar uma energia nesse Meow do banco, dar o Guzman e dar a Cat Dance. Pra acelerar o nosso deck out, né? Ah, a gente tá muitas cartas na frente dele. Põe a energia e dá a Cat Day. Agora sim, hein, ó. Uhul, é a primeira vez que o Meow faz alguma coisa no jogo. Caramba, ele dorme. Ruim, hein? Agora você percebeu? Não, poxa. Ah, o Giraxi pode usar a habilidade dele dormindo, né? O Meowzinho não ataca dormindo, não é tão da hora assim. Poxa vida. Mano, olha lá, ele tá num puff de pokebola, mó da hora. Eu comprei com o skate, bicho. Eu comprei com o skate e... Mano, eu só preciso de uma carta, cara. Cadê meus Perches? Você descartou algum Perche errado em algum lugar? Peraí, eu não. Quem tá jogando é você. Ah, é, né? Olha aí, ó. Tem altas ultra-bol, tá fácil. Quer baixar o estádio e ganhar pelo estádio? Dá o estádio. E dá o outro Cat Day. Não, agora vai vir o Perche. Olha lá como vem. Ganhamos no próximo turno. Nossa! Meu Deus! O deck é uma máquina! O deck é uma máquina! O Guto reclama. Eu não acredito! O deck é matador de tag team. Pegou o tag team e assina a Felipeta. Deixa eu mandar pra ele, GG. Bela jogada. Sabe que ele ia perder no Chime só, né? Seu baralho é bom. Ah, ele ia perder só no Shrine. Não ia nada. Às vezes ele ia perder só no Shrine. Você viu que quase evoluiu do banco, né? Ou você não viu? Ah, tanto faz. Eu vi, mas tanto faz. Você tinha energia. Quase deu o Cat Day. Nossa! Olha lá, olha lá! Não, vamos ver quem que foi o Man of the Match. Vamos só ver. Só olhe aí no finalzinho pra você ver. Foi os hábitos. Os hábitos deu mais dano. Deu, deu mais dano. Deu mais dano. Deu mais dano. No! Crack. Crack. Bom, com isso daqui a gente viu facilmente que se a gente tivesse pegado um Picarom e de Hestizard, a nossa vida teria sido muito mais fácil. Mas mesmo assim, a gente sai daqui com resultado positivo. 3x2 deck top. Se tem alguma coisa pra falar que não seja concordável? Não, né? Tá tudo certo, né? Foi bonito, não foi? Meu Deus. Se falar que não foi, mentiu. Olha lá, máquina. Quando vem a gente ganha. Máquina? Não, se falar que o deck não é legal, não é interessante, mentiu. O deck é top, né? É uma ideia boa. Aí, interessante. Deck top. Não, mas eu vou te falar. Qual que é a moral desse deck aqui? É pra ganhar um mundial? É pra ganhar um regional? É pra ganhar um winter? Não, mas é pra ganhar um challenge, sabe? Chega lá, pega... Porque os challenges que eu ganho são difíceis, bicho. Não, challenge... Eu tenho que jogar de deck meta e ainda me esforço às vezes. Não, mas assim, mas aí a galera tá toda com esses deck meta e não tem nenhum Amastar no torneio. Não tem nenhum Lucar e o meu meta, entendeu? Você vai chegar lá, só vai ter os deckzinhos de GX e tal, pá. Você joga de boa, entendeu? É, o problema aqui pra mim é a selva, sabe? Eu acho que o Exector foi uma grande bad match, se a gente pegasse qualquer outra coisa... Ô, Guto, é porque eu joguei na live com isso aqui, velho. Eu peguei três Rexards, cara. Eu consegui ganhar dos três, foi tipo muito easy, sabe? E o cara ainda tinha... Foi um Rexards com uma Expulsion. Não tem muito o que fazer, sabe? É muito de boa a partida contra Rexards. O cara tenta baixar só a Volcano. Não adianta, sabe? Não tem o que fazer. Mas aí os outros decks eu realmente não sei. Eu tô falando que ganha do Picarom, mas eu nunca peguei um Picarom. Com esse deck. Se o cara jogar só de Volcano, você faz o quê? Mata os Volcano. Pera, 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 pera. O quê? Ué, tem quatro eletropoder, Guto. Ele vai jogar de quantos Volcano? Quatro. Beleza. Matei os quatro. E agora? Não, peraí, peraí, peraí. Tem quatro eletropoder, Guto. Ué, mano. Eu dei 120. 110, 120, não lembro agora. É isso aí. Então, é isso aí. A gente bate 110, depois bate 10. Ah! Oi! É assim, Guto, que funciona? Oi! Por que você não bateu 80 e 60 pelas execuções? Não, mas o Esper finaliza depois, entendeu? Bate 10 ali e depois o Esper mata tudo. Guto, o Esper mata tudo. Aceita. O Esper é matador de tudo. Ó, tudo aqui que tá passando na tela aqui, o Esper mata. É isso. Matou o Lucario? O Lucario matou um. Pode voltar aí no vídeo. Matou o Lucario, meu meta. Tá no vídeo registrado. Matou demais. E o outro quase matou também. Em duas situações, a gente poderia ter ganho o jogo, mas infelizmente, quem joga de Steven tem tudo. O que que é? É, é isso. Bom, então é isso, Guto. Tamo junto, pessoal. Espero que os senhores tenham gostado aí também, tenham se divertido. A gente continua aqui com os roguizinhos até sair só aí Lua11 pra gente começar a gravar uma enxurrada de deck metas aí pra você, mas fica aí que a gente vai conversando com outros vídeos sobre pós-rotação também. Eu já fiz um vídeo sobre cartas essenciais, sobre todas as staples, um vídeo bem legal e a gente vai fazendo vídeos depois sobre análise só aí Lua11, beleza? E logo mais certo chega o meu na Playground, hein? Ih, olha aí, hein? Vai ligando no site. Vamos que vamos. Gente, fiquem com Deus, aquele abraço, bebam água, mandam uma mensagem pra uma pessoa que você goste. Tamo junto. Browfish dos Brows pra encerrar. Valeu demais! Woo! Tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!